Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite-sa E antes da gente começar essa gameplay aqui junto com o Alan Zoca Eu queria mostrar pra vocês esse pack aqui que é novo, que saiu ontem No caso, esse pacote, ele vem aqui na loja e ele aparece aqui no canto direito Ele só não tá aparecendo porque eu já comprei Esse pacote, na verdade, trouxe cores diferentes pra skins que já existem no jogo No caso, foram três A ave, essa daqui, a caveirinha E a sombra, acho que é isso Então se tornou ave das sombras, caveirinha sombria e sombra perfeita E elas vieram com mochilas também No caso do vídeo, a gente vai estar usando essa daqui Mas as mochilas delas foram, essa daqui é a da ave Essa daqui é a da sombra E essa daqui é a da caveirinha Então essa é a combinação que a gente vai estar usando E também tem isso daqui, o envelopamento Que é bem bonito, cara Esses envelopamentos animados, a Epic tá mandando eles direto Eu acho bem legal esses envelopamentos Então a gente não só vai estar fazendo a estreia Dessa skin aqui, jogando com a caveirinha Como a gente vai estar jogando com a Famas, mano Que tem muito tempo A Famas tava liberada nas últimas 24 horas Cara, foi legal jogar de novo com ela Mas eu não curto muito arma de rajada E uma coisa que vocês vão notar durante a partida É que essa asa aqui, mano, ela cega Eu tava ficando cego só de olhar pra minha boneca Vamos ver o que que acontece Let's go Ai, caraca Let's go Leady Já tá no bug já Mano, eu juro que se não cair um cara me marretando Eu ganho Os caras tão caindo te marretando já de cara? Mano, não tá dando nem tempo, mano Eu tô caindo na marretada na cabeça, velho É louco, mano Os caras tão jogando muito Hunters Monsters Tão, tão muito Vão cortar meu rabo já, já Uou E esse pé aí, hein? Meu pé, mano? É Por que que tem meu pé? Só um pezinho de... Um pezinho de pato É, ué, fofo Olha a diferença Eu pelo menos escondi a tela Não sei se você escondeu a tela Eu pelo menos... Eu não escondi a tela, mas ninguém caiu em cima de mim Não, não tem ninguém A gente tá sozinho Não tem ninguém, é, pois é Sozinho Sendo que tem... Nove milhões de pessoas assistindo É, mano Mudou a gameplay já, mano Pronto, agora eu consegui sobreviver ao começo do jogo Porque não tem cinquenta pessoas É louco Uh, vem O que que explodiu? Foi eu O Alan Recebi uma mensagem interessante aqui Você vai curtir Qual que é a mensagem? Essa aqui ele vai curtir, não vai, galera? O Eriton Rubens mandou aqui pra mim e falou Eu estava indeciso em quem dar um sub entre você ou o Alan Mas o escolhido foi você E mandou um coraçãozinho Que isso? Beleza, Fato Beleza Score! Tô brincando Ele falou que vai mandar saber também Que ele é sinistro Tá? Ah, tá Então beleza Sem problema Que isso Ah, você precisa de mini? Não, né? Não, não Precisa de uma Scar roxa? Não, também peguei uma aqui Precisa de uma Uma Shot Automática Azul Shot Automática Azul Não Qual que é a pegada desses negócios? Ô, e esses caras aí, mano? Tá sobrando? Tá, é pra tu Bem que eu tô com a arma dourada do John Wick, né, mano? Tá valendo a pena ainda? Tá, John Wick é muito boa Tá precisando de uns refri? Olha, um refrizinho pra nós seria bom, hein, cara? A gente já fica full Já pega lá ela Oi! Aí, moleque The fire is up now, dude Caralho, refri pro ano inteiro, né, mano? Olha a arma que eu tenho aqui Se liga no grau Olha só Somente por 24 horas Edição limitada O que que é isso? O que que é edição limitada? A Famas Ah, é Eles tão tirando do baú, né? Do vault É, é Verdade, mano E a Famas é mó boa, mano Agora que eu lembrei Agora que eu me toquei É, então Uma boa Ó, tem aqui, ó Tu que curte, ó Cara, ficou muito legal essa chinga, né? Eu marquei pra tu ir a pump A azul É verde Se você quer Hum, bombeta nova Acho que eu vou dropar isso e pegar ela Cara, não tô acreditando que a gente tá sozinho aqui Hum, le pumpzita E agora, hein? Eu vou de pump? Eu vou de pump Matar as saudades Saudades da pump, né, mano? Matar a saudade pelos velhos tempos, né, mano? Qual é a tua skin, Patrick? Tão perguntando É, secreta, né? PlayerUnknown's mandou pra mim hoje É a cara da loja? Beleza Pá, tem shield aqui Você consegue levar? Tô levando quatro mini Ah, então leva o mini que eu tô levando Não, na verdade eu consigo levar Eu consigo levar também Ah, tá Marca aí Que isso? Eu tô quebrando uns barro A minha skin é que tá o pack na loja lá Tá lá agora É, eu tô ligado Acabou de sair, saiu hoje Cadê? Cadê os mini? Os mini que tá levando a mão Tá aqui, cadê o bang? Não Não, o bang tá aqui Você quer levar o shieldão? Ah, não, pode levar Não, não, pode levar, pode levar, pode levar Cara, falaram que a minigun tá diferente, cara Eu vou usar a minigun pra testar Calma, aquela porra era pump azul? Isso daí não é pump É pump? Não, né? O quê? Não é pump, velho Caralho, os caras jogam Fortnite o dia inteiro E ficam falando que é pump azul Esse daqui não é pump azul, não, mano Não, a gente não faz nem ideia do formato Ah, não, mano Os caras jogam o dia inteiro Fortnite, cara Os caras não sabem as armas ainda, mano Incrível, velho Incrível, velho Fala sério Eu tô bem já pra sair pra treta, hein, mano Também Vambora Só faltava um pouquinho mais de material O que veio ali de bom, mano? Tô só pegando um pouquinho mais de material Eu tô em estado de choque Que a gente não tá sendo rushado por todos os lados Nossa, eu tô bem feliz nesse jogo, mano Porra, fazia uns três anos que eu não jogava um jogo Que não tinha quatro pessoas atrás de mim no começo Ficou um coco, mano Nossa, eu tô muito feliz Ah, foi bom te conhecer Muito obrigado pelas estrelas Olha nós aqui de novo, seu lindo Helicóptero Ah, tem um drop ali, mano A gente nem viu Vai que ele pega Vai lá pegar? Ah, já tá aqui Vamos, vamos Tem cara aqui no drop Tem cara no drop Ai, 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 ai Eu tô voando Tá muito mal, Alan Hello, kids Tô tomando a lateral, Alan Caraca, eu tô meio da lateral, mano Tem um outro não sei onde Eu tô meio dos lados Tá aqui embaixo Tá morto, tá lesionado Não, não tá lesionado não Tá com shield ainda Não tá bem não Foi, 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 foi Aê Cara, vieram pegar Nosso drop, mano Tá de mini? Eu tenho Sobrou um aqui pra tu E eu tenho Garrafinha aqui pra soltar pra nós Ó, aceito, hein Quantas garrafas você tem? Ah, tu é shieldão Duas Cola aí, cola aí Vambora Ah, tem um drop, né Tem um mini ali que sobrou, pô Pega ali Ufa, já vou Calma aí Caraca, é o drop, mano Ó o que que veio aqui Você viu? Galate de ouro Ah, tu vai levar? Mas meu Deus Arma do John Wick Eu vou levar Faz tempo que eu não vou Vou levar a sniper Cadê o shield que sobrou? Sai Pronto, pronto Caraca, caraca, caraca E aí? Maluco Vai lá, hein Ah, foi bom de conhecer Obrigado pelas estrelas De novo, mano Você mandou Obrigado pelas Duzentos Cento Foi cento eitenta Cento eitenta estrelas E o helicóptero Hoje o helicóptero Foi tutu Em vez de tru tru Oi? Sabe o que o Whisky falou? Não O Whisky falou Que aqui o Alan Tem whisky e amor Perguntaram se seus vips São tão especiais Tá? Se os meus São tão especiais? É Foi o que ele falou O que? Tem whisky ainda, Pat Whisky Sabe o famoso Guaraná? Sei O Guaraná Daquele Guaraná bom Eu nunca experimentei Eu também não Você tava me falando Ontem à noite Que era bom pra caramba Rapaz Vocês não sabem O que acontece Nesses discórdios Na madrugada Porra Não acontece nada não Não vou nem falar nada Pior que eu vou achar Que acontece alguma coisa Não, não acontece nada não, time Não acontece nada não Só fica todo mundo Farmando monstros Monstros que nem doente Ai, caraca Ah, o que que eu tava falando? Danilo Fairbine Fairbine Muito obrigado, mano Pelas estrelas Thank you very much Falou estrelinhas Da sorte pra fazer A play épica Aí sim, mano Thank you very much Muito obrigado E o Gabriel Fernandes Acabou de sonar a sub Seja bem-vindo ao Team Patriots Thank you very much Oh, tá doido Eu acho que eu vi o cara ali Tô indo Eu tô um pouco atrasado Olha lá Tomou 100 Perdeu o shield Cadê o amigo dele? Não sei Não faço ideia Bom, você mata, né? Finalize Eu acho Essa bolota gigante Matou? Aham Bolota Ah é Essa bolota gigante aí Mais mini shield Tem o Kiro sobrando aí, mano Ou não? Tem Pô, tá com quantos? Sobrano Ali, 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 ali 300 madeiras Tamo aí mais algumas Onde que o cara tá? O que você falou? Ali? Aonde? Ali, ó Vamos pegar o voa Voa aqui Vamos pra lá Tô indo Tô indo Lá vou eu, hein? Lá vou eu Lá vou eu Ah, mas pode ser que nós precise de help Um desceu ali Já tá com o protocolo ativado, mano Ativa aí Tem um cara se arrastando aqui embaixo Tá subindo Sem vida alguma Vou descer lá nele, então Caralho, você matou, mano? Como assim? Tá vindo alguém O cara tava tomando shield Passou? Em cima da montanha ali E o amigo dele tá lá São vários Meu Deus do céu Tô construindo pior que São vários? São dois E tão vindo aqui em mim agora Ah, como não pegou isso, mano? Alan, tem gente aqui comigo Ah, tomei do lado Tomei muita bala, Alan Eu também Alan, tomei apuros Eu tô muito em apuros Eu tô muito em apuros, padre Tô 100% em apuros Mais em apuros que eu Só meu primo, mano Meu amigo Deixei os dois Meado, mano A gente tá separado Esse é o problema, mano E tem uns caras Querendo me matar aqui Tá, eu consegui me desapurar Um pouco aqui Levei um aqui Um foi Um foi, um foi Veio com graça Aqui Tomou, mano Hoje a festa é na avenida Eu posso te ajudar aí? Tem um cara em cima de você Em cima de mim Acho que não, hein Não, ele tá embaixo agora Eu derrubei ele Ele tá ali Eu tô com a construção Cuidado, Alan Tem gente aqui Caralho Eu pensei que era você ali Não Meu amigo Ceguinho que eu Quase lesionado aqui Quase morto Derrubei um ali Tem mais um ali Onde eu tô atirando, Patris São dois Ter conseguido Deixar o cara não Não construir ali Não reviver o amigo É você que tá dando esses tiros? Aqui sim Não, era você que tava dando esses tiros Eu tô desciando Eu tô um quadro de vida, Patris Eu já vou, eu já vou Eu já vou, eu já vou Segura Tô indo, tô indo Tem um jump aqui em algum lugar Comigo tem Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Patris, I need super help Eu tô em cima ou embaixo? Matei, 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 matei Tem alguém de paraquedas É você? Era eu, era eu Cara, a gente tem que sair disso aqui Meu Jesus Cristo Tem um cara do outro lado ainda Tem dois ali, tem dois ali Eu derrubei um, mas Patris, você tem alguma coisa pra se curar? Tenho Vem pra mim Aqui Tô aqui Meu Jesus Cristo Tá difícil a gameplay, mano Tá ali embaixo, tá ali embaixo Viu, 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 viu Só preciso me curar urgente Tem um outro lá embaixo na esquerda também Tá mirando em mim Ah, eu vi o cara ali, tá Tem lá do outro lado Tinha Cara, que eu queria o material dele, mano Tá embaixo, eu acho, hein, mano Só falta um desse lado aí Só falta um, tá aí embaixo Caraca, me acertou o tiro Tem mine ainda? Tenho, 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 tenho Consegue vir em mim? Eu tô aqui embaixo Eu já vou, já Os caras não morreram por muito pouco, mano Eu já vou ali, tá, pessoal? O barulho foi esse? Não sei também Tomou 60 Tomou 20 Tá morto, tá morto, morto, morto Sem shield nenhum Sério, cara Meu amigo O cara tá morto, não O cara tá com a mira mais afiada do oeste aqui Mas não foi ele, não Foi outro cara, esse Ah, é? Foi, foi outro tiro De outra pessoa Tô descendo Caralho Eu só tenho um mini, Patrick E a gente tá fodido nesse jogo Ele tá atirando ali da casa Ali, ó Atrás da árvore Nossa, como não morreu, velho Como não tomou Dropei um mini aqui comigo, tá? Eu tenho bandagem pra você Cuidado pra ter tomatinho de cima, mano Pega a bandagem aqui, ó Pega a bandagem aqui embaixo Ele tá fora Sim Eu tenho jump, tá? Ah, tem? Mano, como não pega, cara Esses tiros, mano É surreal Vou quebrar essa porra Dessa árvore, mano Vai ser fuder, velho Pronto Que isso? Correu pra direita Correu pra direita O cara Tô indo Vamos Tem cara em cima no mu, Patrick N, N Tô vendo Ali, ó E o gás tá vindo Nossa, errei, foi muito pouco Tô com você aqui Tá, mano Tem lá em cima ainda Claro os caras em cima, hein Tem dois, é Bazuca Bazuca O cara não para de bazuca Meu material tá acabando, mano Vem comigo, vem comigo Eu não sei se ele tá aqui ainda Cara, a gente pode mirar no cara que tá ali em cima, na direita, Alan É um cara de jump Mira no da esquerda ali Mira no da esquerda ali Mira aqui, ó Mira aqui, ó Quebra a parede Quebra a parede Prepara Três Dois Um Quebra Tomou 150 Volta o jump Caraca, esse jump tá baixo Tô indo Ai, 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 ai Ai, tava sem bala Você vê aqui em cima Tem outro embaixo aqui Tem outro embaixo Desceu Lá do outro lado, lá Lá do outro lado, do outro lado Cuidado, cuidado Tem ângulo pra gente Botou jump, botou jump Saiu voando o cara, viu Tô vendo Tá triste Não pega Os caras tão vindo ali do outro lado Dei na cabeça de um Alan, os caras saíram lá do outro lado Tão vindo pra gente Tá, e o cara da direita tá morto, tá pá Eu tava mutado falando Ele tá aqui, ó Tá sem shield nenhum Cara, o cara tá lá embaixo, mano Os outros dois tão aqui Tem vida Eu bem, o outro tá embaixo de você Tá descendo Sim, sim, sim O outro tá bem embaixo também, viu O outro tá aqui embaixo O outro tá no drop Tá no drop, tá no drop Tá, calma aí, deixa eu carregar Tá morto Sem shield, sem shield Na verdade eu acho que ele tá com um pouco de shield ainda Peraí Peraí, peraí, não tira não, tira não, tira não Ah, já era Acabou Eu ia mandar aquela Aí Ah, moleque Cara, é Alan Vem cá, vem cá Quer um? Quer um? Então toma aí Peraí Vou preparar O que é isso? O que é isso? Ah, cara tá mandando no hambúrguer Peraí É bom, é bem passada, não é? Que é chupo da mese Olha o ponto, olha o ponto Vem ao ponto pra mim Tá vindo, tá vindo Pera, pera Tchau